Caros associados, senhores empresários e caros colegas, estamos a viver a Semana Santa que em Braga assume uma singularidade muito própria na cidade e na região, tanto do ponto de vista cultural e religioso como comercial, com grande atração de turistas nacionais e internacionais para assistir e participar nas sonoridades da Semana Santa. Por razões sanitárias, tal cenário não se irá verificar na sua plenitude e o comércio, os serviços, a restauração, a cultura, o alojamento serão fortemente prejudicados. Tradicionalmente, a Semana Santa de Braga é dos maiores eventos da cidade, com grande impacto na sua atividade econômica. Mas vamos acreditar que vamos vencer esta pandemia e que será a última vez que esta situação se verifique e possamos voltar à normalidade para recuperar das tremendas dificuldades que todos temos vivido em todas as dimensões da nossa vida social, familiar e empresarial. Aproveito este momento para desejar a todos os senhores associados, senhores empresários em geral e suas famílias, uma Santa Páscoa, muita saúde e um abraço de amizade e consideração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto